É, meus amigos, o perfil oficial de The Witcher lá no Twitter pegou todos nós fãs das suas franquias aí, cara, de surpresa, com o anúncio, a confirmação de que nós teremos aí um novo jogo de The Witcher. Sim, meus amigos, enquanto nós ficamos ali órfãos depois de The Witcher 3, querendo mais conteúdo, sem saber o que o futuro nos reservava, já que eles disseram que aquele jogo era o último da saga do nosso querido Geraldão aí, a gente ficou esse tempo todo matutando, pensando se teria ou não, e eles deram hoje a resposta que a gente tanto queria, meus amigos, teremos um novo jogo de The Witcher, e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui que rolou e algumas informações que eles soltaram aí acerca desse projeto. Então, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de cobertura de games nesse canal delicioso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, mostrar pra vocês primeiramente que rolou, cara, nós tivemos aqui, do nada, tá aparecendo aí na tela pra vocês agora, esse tweet aqui do perfil oficial de The Witcher, um pouco mais cedo aí, uma e pouca da tarde mais ou menos, mostrando esta imagem aqui, The Witcher A New Saga Begins, uma nova saga começa, e como a gente pode ver aqui, cara, está sendo mostrado um medalhão diferente, do que aquele que o Geraldão costuma utilizar. A gente tá vendo que a cobertura da neve aqui tá tampando o resto do medalhão, mas, pela cara dele aqui e pelas orelhas, entendeu? Esse medalhão, pra mim, é o medalhão da Escola do Gato, que a gente sabe que tem aí na franquia do The Witcher e tal, inclusive, se eu não me engano, no The Witcher 3 nós temos missões que abordam essa escola também. Então isso daqui, cara, com esses dizeres de uma nova saga começa, eu acho que eles já direcionam pra gente aí, um pouco do que eles pretendem fazer com relação a esse novo The Witcher, esse novo jogo da franquia, entendeu? Porque eles já disseram por A mais B que a saga do nosso querido Geralt acabou ali no The Witcher 3, e eles poderiam sim seguir nesse mundo, porque, poxa, é um mundo muito vasto, são várias escolas ali de bruxos e tal, em que eles poderiam sim, naquele universo, criar uma nova história com um novo protagonista, ou de repente, sei lá, muita gente especulava na época, né, que se tivesse uma continuação, eles poderiam pegar a Ciri como a personagem principal aí, depois do final dela ali e tal, a gente vê ela viajando com o Geralt em um dos finais do The Witcher 3 no caso, mas, pelo jeito, eles vão sim começar uma saga do zero e devem trazer um novo protagonista. A gente não tem informações de história nem nada disso, em que época vai se passar, mas a gente pode, dependendo da época que esse jogo se passar, né, encontrar esses personagens que a gente tanto gosta, como o próprio Geralt, como a Ciri e tudo mais. Mas, isso a gente só vai ter certeza de fato quando eles anunciarem mais detalhes sobre o plot do jogo que nós ainda não temos. Ah, Caio, mas o que a gente tem, então, de informação? Vamos lá, meus amigos. Eu separei esse site aqui com algumas informações acerca do novo projeto aí do The Witcher, né, feito pela CD Projekt Red, e a gente vai ler tudo direitinho aqui que tá falando sobre, principalmente, a engine gráfica que eles estão trazendo pra nós. Vamos lá, ó. A CD Projekt Red anunciou nessa segunda-feira que está trabalhando em um novo game da franquia The Witcher. O título em questão, que ainda não teve nome oficial revelado, dará início a uma nova saga ambientada no universo de Ciri e Geralt de Rivia, e será desenvolvido na Unreal Engine 5, esse motor gráfico que tá dando o que falar aí, meus amigos. Muitos projetos já estão migrando pra ele, o negócio é, ó, lindo, maravilhoso, supimpa, lindo e delicioso. Já até repeti o lindo duas vezes aqui. Novo motor gráfico da Epic Games. Na imagem divulgada pelo estúdio, é mostrado somente um medalhão de bruxo na neve, acompanhado de um texto, uma nova saga começa. Após passar um período extremamente conturbado com o cyberpunk, que foi extremamente criticado pela comunidade pelos vários bugs e graves problemas de performance, principalmente nas versões de PlayStation 4 e Xbox One, a CD parece voltar seus esforços para a franquia que tornou o estúdio polonês mundialmente conhecido. Poxa, o sucesso de The Witcher 3, ele é inquestionável até hoje, né, meus amigos? O jogo, ele é muito bom. Se você for pegar ele pra poder jogar agora, cara, você vai se divertir horrores com ele, entendeu? The Witcher 3, por exemplo, ganhou o prêmio de jogo do ano no The Game Awards 2015 e é o segundo jogo mais premiado da história da indústria dos games, atrás apenas de The Last of Us Part II. Em um breve comunicado em seu site oficial, a CD Projekt Red revelou que estabeleceu uma parceria de longo prazo com a Epic Games e vai trabalhar em colaboração com a companhia para o desenvolvimento da Real Engine 5 para jogos em mundo aberto. No mesmo comunicado, a empresa ressaltou que a Red Engine, do Cyberpunk 2077, ainda será usada para o lançamento de uma futura expansão que o jogo receberá. Então, no caso, o Cyberpunk aí, né? Eles já deram algumas informações bastante interessantes aqui pra gente. Uma delas foi essa troca de engine, né? Que eles utilizavam essa daqui, eles estão utilizando, né, a Red Engine no Cyberpunk 2077 e agora, em conjunto com a Epic Games, eles vão trabalhar com a Unreal Engine 5 para desenvolver jogos em mundo aberto. E eu acho que não preciso nem mencionar o quanto a expectativa vai lá para as cucuias, entendeu? Porque a gente lembra muito bem, no The Witcher 3 principalmente, o quanto esse jogo é lindo, maravilhoso, assim, um mundo aberto, estonteante, até hoje mesmo, cara. A versão do jogo, principalmente no PC, que foi a que eu joguei, né? Meu amigo, eu fico embasbacado até hoje com o que aquele jogo apresenta pra gente em termos de gráfico ali, jogabilidade, até mesmo storytelling, as missões secundárias, principalmente ali, tudo que o jogo apresenta pra nós. Eu acho que sim, é motivo de deixar as nossas expectativas lá em cima porque tá por vir. E com relação à questão de protagonismo, assim, né, essa direção que eles estão tomando, a gente já falou no início do vídeo, que eles já planejavam aí, se eles voltassem pra esse universo de The Witcher, trazer um novo protagonista, não seria mais o Geralt, já que o ciclo ali da sua história já acabou, entendeu? Eles encerraram ali e tal, não tinha mais o que eles fazerem com o personagem, de acordo com eles, entendeu? E eu acho essa uma ideia um tanto quanto interessante, porque aí eles podem ter a liberdade criativa de gerar ali uma nova história, totalmente nova, não se basear ali nos livros, mas um negócio totalmente original, seguindo ali uma outra escola, que no caso deve ser a escola do gato, eu acho, com um novo protagonista, a gente poder conhecer um pouco mais ali dos costumes dessa outra escola, como é que funciona, as diferenças dela pra do lobo, e eu acho que vai ser muito da hora, vai dar um respiro, vai dar um refresco muito legal pro jogo isso daí, entendeu? Eles trazeriam uma história totalmente nova, assim, com, pô, novos inimigos, novos monstros, novas coisas pra gente poder descobrir e tudo. Claro que a gente vai ficar com muita saudade do Geralt de Rivia, porque é um personagem icônico pra caramba, né, meus amigos? Eu não diria que ele é extremamente carismático, porque o bicho, ele é todo parrodão, assim, todo turrão, vamos dizer, né? Ele não expressa muito as suas emoções e tal, a não ser em momentos quando ele tá com a Ciri, porque aí realmente desperta aquele amor de pai e filho ali entre os dois e tal, então, assim, é muito da hora. Mas é como eu falei lá no início do vídeo, né, meus amigos? Nada impede de, dependendo da época que esse jogo se passar, eles colocarem estes dois personagens aparecendo, tanto o Geralt quanto a Ciri, principalmente a Ciri, que ela tem um papel muito importante devido ali a sua descendência, o seu sangue ancestral, os poderes que ela tem e tudo mais, as suas capacidades. Eu acho que eles podem, sim, colocar um foco em uma outra escola com outro protagonista, trazendo a Ciri aí também pra poder participar do plot ali de alguma forma, já que ela é uma personagem tão poderosa assim, e seria uma forma também de agradar os fãs aí que gostam tanto da franquia The Witcher e destes personagens também, entendeu? Então só nos resta esperar aí, meus amigos, a gente não tem muito mais informação acerca disso, foi basicamente ali aquela imagem que eles liberaram pra gente, com o medalhão do gato, provavelmente, com uma nova saga vai começar, e deve demorar, eu acredito, pra que possamos ter mais informações acerca desse projeto. Vamos esperar aí pacientemente, né, minha gente, pra ver o que o futuro nos reserva a esse novo jogo de The Witcher. Eu só sei que tá anunciado, cara, É real, tá confirmado, teremos sim o novo The Witcher, agora é só aguardar pacientemente por mais informações, um trailer de anúncio, alguma coisa do gênero assim. E agora comente aqui embaixo, você que está assistindo aí agora, o que vocês acharam desse anúncio? Como ficou o hype de vocês com isso agora? Deixa aqui embaixo suas opiniões, o que vocês pensam acerca da história aí, pra onde isso pode rumar com um novo protagonista, como é que fica a expectativa de vocês com relação a isso? Eu vou adorar ver os comentários de cada um, e novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, e... FUEMOS, MEUS ABEGOS! FUEMOS, MEUS ABEGOS, MEUS ABEGOS, MEUS ABEGOS, MEUS ABEGOS, E aí